Se soubesse como eu estou animado com a confecção das joias, nunca imaginei que pudesse trabalhar novamente fazendo aquilo exatamente que eu mais gosto. Deus, já imaginava, Ura. Verdade. Ele sempre pensou em tudo. E vem cá, Ibezalel, como está indo? Coordenando bem os serviços? Sim, meu, o Neto está radiante. Ensinou a tarefa para o Olhiab e os outros. Tudo correndo melhor do que o esperado, Moisés. Que ótimo. Fico muito feliz em saber. Sim. Preciso voltar. Vá, meu amigo. Bom trabalho. Shalom, shalom. 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 Nossa, mas que surpresa. Você vindo me visitar, não tem nada à congregação. Alguma coisa séria que eu preciso resolver? A saudade da sua mulher. Meu amor, eu falei com a Damarina. E ela? Ficou triste, claro. Mas, mas ela entendeu. Teve que aceitar. É. É uma pena, mas não há o que fazer. E você, em relação ao seu pai? Você está mais calma? Estou sim, meu amor. Ainda. É. É. Aquela angústia e preocupação passaram. Eu. Estou me sentindo mais confortado. Que bom. Logo, Josué para a notícia de Getro. Suas irmãs, sobrinhos. Menahem. Moisés. E se por acaso não for o boato que andaram dizendo? E se meu pai tiver mesmo ido para Moab? Assim, por algum motivo. Eu acho improvável. Mandei Josué até Midian para que todos fiquem tranquilos. Eu acho que Getro deve estar lá, feliz da vida. E se ele não estiver? Assim, vamos supor. O que fará? Eu irei pessoalmente até Moab dessa vez. Mas a fama do rei não é amigável. Mas Deus estará comigo? Se acontecer alguma coisa com Getro ou qualquer pessoa da sua família, o rei pagará muito caro, Zipora. Muito caro. Você tem razão, meu amor. Eu estou me preocupando à toa com a minha família. Você, como sempre, me tranquilizou. Vai ficar tudo bem. Pai, devemos saber. Você está precisando de ajuda. Josué está viajando. E o senhor sempre disse que ele ia seu braço direito. Ficou só com a esquerda. Vocês vieram em boa hora. Eu estou mesmo precisando de ajuda. E nós já ajudamos. Tinha uma fila grande lá fora. Gente querendo falar com o senhor. Mandamos todo mundo embora. Disseram que o senhor estava cansado e não ia atender mais ninguém hoje. Vocês fizeram isso? Mas, meninos, deviam ter avisado antes o pai de vocês. Quisiam se fazer uma surpresa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu adoraria descansar, mas o pai de vocês tem obrigações para cumprir. Por favor, vão lá fora e chamem todos de volta. Mas agora já se espalharam por aí. É, pai. Não dá mais para chamar. O senhor aproveita, tira um dia de folga e vem brincar com a gente. É. 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 É.